Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme trazendo mais um épico vídeo do nossa série EternalCraft Lembra que eu tinha falado que aqui nós tínhamos um pôr do sol mais lindo do Minecraft, galera? Olha que pôr do sol lindo Me digam agora se não é o pôr do sol mais lindo que existe no Minecraft, cara Olha que coisa agradável, que coisa maravilhosa Caraca, dá até pra fazer um papel de parede, velho, com esse pôr do sol Ai, tem aqui um zumbi já Deixa eu botar aqui minha visão além do alcance, beleza Se eu apertar o direito, a minha espada apertando o F5 Olha só, ela tá normal, apertei o direito, ela fica branca Mas ela não faz nada Mas ela não faz nada, só buga O creeper vai vir ali, não quero que ele exploda a minha casa Bom galera, hoje nós vamos na minha mina, cara Porque a minha mina, ela é sinistra Ela é sinistra pra caramba, deixa eu guardar aqui meus itens Obsidian, eu peguei obsidian pra caramba, isso aqui eu vou levar Isso aqui também Isso aqui, isso aqui eu vou jogar fora, velho Vai tomar banho, tô cansado aqui Ó, TNT que nós pegamos lá na casinha do monstro Nossa, velho Nossa Ah, mas nós já temos uma espada de diamante Mas nós não temos armadura de diamante Eu vou fazer uma armadura de diamante Pra ver se ela é melhor do que essa armadura que eu tenho Exatamente, vou fazer uma de diamante Um coletezinho só, galera Ah, esqueci, velho Aqui esse Minecraft é antigo, galera A gente tem que ir fazendo um por um É melhor, é melhor É melhor Galera, deixa aquele like pra apoiar a nossa série Aqui a nossa série de Eternal Craft, cara Ela tá muito bacana e eu tô trazendo Minecraft todos os dias aqui no canal E não só Minecraft, outro vídeo também Todos os dias tem quatro super, hiper, mega vídeos aqui no canal Hahaha Ai, caraca Então, galera Ajudem que o tio Venom deixe aquele like bolado logo no início do vídeo Que isso é muito importante pra apoiar a série Não deixem só like no primeiro vídeo, não, galera Deixem like agora e vamos inundar esse vídeo aqui de like Porque ele vai tá muito B10, muito fera Com essa thumbnail maravilhosa que o Mano Trevo fez aí pra gente Ah, beleza Vamos dracar aqui Bom, eu acho que vou fazer uma calça também, galera Uma calça de diamante Porque lá embaixo, cara Eu não sei o que eu vou pegar Isso vai sobrar só um diamante Mas não faz mal, a gente guarda ele A gente guarda ele Temos aqui um baúzinho O pão não vou guardar Cara, isso aqui vem pra aqui A enxada eu não vou usar agora Nossa, nós temos muita coisa, velho Nós temos muita coisa Vamos encher nosso baú Bom, vou deixar a flecha aqui Que depois eu faço um arco, galera Tão ligado? Eu faço um arco bolado E a gente usa na flecha Bom, o que que tem aqui? Tem aqui outra flecha Tem aqui outra flecha Onde eu botei minhas flechas? Eu botei no baú as flechas? Ah, tá aqui, ó Beleza, abri um espaço pra colocar um item Eu acho que eu vou assim, galera Eu acho que eu vou assim Então se segurem Vamos lá pra nossa mina Cauabanga É, galera Já nascemos do lado de um lago Já feito, natural E eu fiz aqui a escadinha Eu só cavei Eu só comecei a cavar E nós nascemos aqui, ó Aí eu posso subir por aqui E quando eu quiser eu caio aqui, ó E no morro E aqui eu queria mostrar pra vocês Eu vi que tinha esse baú Na verdade não é só esse Temos esse outro baú ali Mas eu nem tentei pegar, galera Nem tentei pegar Porque eu queria mostrar pra galera O que que vinha nele Escutei barulho Ah, não vem nem nada de especial, não Vou deixar até aqui Vou deixar até aqui Opa, veio flechas Olha, veio igual Igualzinho Vou até deixar eles aí Vou até deixar eles aí Porque aqui tem o Nightmare, galera Eu comecei a andar Aqui embaixo E comecei a ouvir o barulho dele Do Nightmare, galera E eu comecei a cavar reto Cabei, 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 cabei Cabei, 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 cabei Cabei, cabei mais ainda E vocês vão ver Onde nós vamos sair, galera Ó E ele tava Aqui Eu não sei se Eu acho que ele tava aqui Nessa pedra, velho Eu acho que era ali Bom, nós temos que descer Nós estamos aqui numa ravina Epicamente épica Eu espero que aqui tenha Pedra suficiente Até o chão Pra gente descer Eu só pulo nela Depois que eu vejo Que é seguro Se não for seguro Eu fico aqui Tranquilo como esquilo Eu acho que vai acabar Por aqui, galera Opa, ainda tem Ainda tem Eu acho que vai dar pra gente descer Eu acho que vai dar pra gente descer Bolado aqui Vidradão Ó Vou tirar isso aqui da frente Pra eu ficar vendo Onde é a minha entrada Exatamente Assim eu já Desvirtuo Nossa, tem muita Mas eu não tô a ver os bichos daqui Eu não tô vendo os bichos daqui Era suposto Será que tá É que tá de dia, velho Aqui tava lotado, galera Lotado De mobs Lotado de mobs mesmo Bom Eu não consigo ver pra frente Eu já vou fazer um degrau aqui Bolado Beleza Beleza, galera Se liguem Se liguem Como que eu sou engenheiro Vamos fazer aqui uma coisinha Beleza Um super degrau Então a gente faz até aqui Desce esse Desce esse E voa lá Ah, caraca Estamos aqui embaixo Mas aqui eu posso colocar um Beleza, beleza, beleza Maldito Apertei o F8 Ficou tudo em câmera lenta Eu queria mostrar pra vocês Como que fica em câmera lenta, velho Bom Ouro Adoro ouro Caraca, velho Vamos ter que fazer aqui uma coisinha Pronto Aqui eu já sei Que é onde a gente vai subir Pra voltar pra nossa mina Bom Vamos ver se aqui Aparece alguma coisa Estamos numa ravina muito grande, galera Muito grande Caraca, eu tô achando estranho Que não tá aparecendo mobs, galera Opções Tá inormal Tá inormal Eu vou reiniciar o jogo Pra ver se aparece alguma coisa Certo, galera Pra aqui foi de onde nós viemos Pra aqui foi aquele que nós encontramos E eu comecei a tentar explorar E eu vi também Ruidinhos por aqui Que eu coloco meu som no máximo Pra tentar encontrar O negócio O somzinho dos bichos, galera Saímos Do outro lado da ravina Essa aqui não é a mesma ravina Que a gente tava, galera Cara, eu vou fazer uma Point-point Pra ele ir pro outro lado Exatamente Peraí Eu acho que eu consigo vir Por aqui, assim, ó Já começo aqui de trás Aí dá pra gente ir tranquilo Ou não Ou não, ou não É mais fácil não, né É mais fácil ser ou não Então, vamos fazer o seguinte Vamos começar daqui E vamos começar a fazer A escadinha e descendo, galera Tem ali um ninja Que eu quero muito ver Quais são os poderes deles Se vocês repararam Tinha dois ninjas diferentes ali, galera Tinham dois diferentes Eu vou tirar essa parede aqui De pedra da minha frente Porque eu não quero nada Tapando a minha visão Além do alcance Opa, tem aqui minérios Bem interessante Porque eu quero Porque eu tô fazendo isso Porque eu quero pegar Tentar encontrar, galera As espadas mais fortes E a armadura mais forte Pra gente sumonar Aquele titã E matá-lo, velho Olha, deu certinho Deu certinho Agora aqui eu faço uma Negocinho assim Uma passadeirazinha Ó Pra gente ficar no esquema Já vou cortar essa teia de aranha Já mato esse ninja Que tá aqui Ai Meu Deus É o ninja creeper Ali onde tem outro Olha lá onde tem um bichinho Caraca, é o ninja creeper Nem trouxe machado Eita, tem isso aqui de lã, galera Tem isso aqui de lã Eu não sei Isso aqui não faz parte Do Minecraft normal Né? Porque eu nunca vi lã Assim Cara, eu vou abrir isso aqui Vou abrir espaço pra gente Parece que eu tinha ouvido Um zumbi aqui Tem zumbi aqui dentro, galera Zumbi ou Ou um ninja, né? E o que que tu faz? E aí, ninja? Ele não me ataca Será que eu consigo falar com ele Com a mão vazia? Vamos tirar daqui o pão E aí? Ah, se tu não me ataca Eu vou te matar, velho Dropou uma experiência Uma experiência Caraca, não Porque ele nasceu Ele nasceu no negócio aqui de Naquele negócio ali de 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 Caraca, nem sei falar o nome daquilo De lã Vamos dar uma explorada Nessa caverna, galera Vamos dar uma explorada Nessa caverna Porque essa caverna aqui Parece que tá interessante Quero tapar isso rápido Olha, tem mais aqui, ó Eu tô escutando mais Tem um grande buraco ali embaixo Mas eu quero dar uma explorada Nessa ravina Pra ver o que que tem por aqui, galera Opa Eu escutei Eu escutei Eu escutei Esqueleto Sai Sai que eu não quero morrer aqui embaixo Se eu morrer aqui embaixo É difícil voltar a pegar Ó, galera Será que o cara tá aqui embaixo? Estão ouvindo? Isso aqui devia ter água Caraca Bom, vamos seguir aqui a ravina Pra gente ver O que que tem por aqui Eu escutei um negocinho Mas era um barulhinho Muito pequenininho Nem era o barulho do Nightmare, galera Nem era Relaxem que nem era E aí, seu monstro Tá de boa na lagoa Tranquilo como esquilo Já tá me vendo, cara Já tá me vendo Tomara que esse aqui não seja o explosivo Tomara que ele não seja o explosivo, galera Beleza Ai Pensei que ele não ia me atacar também Ai Meu Deus O que que é isso? Couro de ninja, galera Couro de ninja Tem aqui um Reaper Eu tinha visto um Creeper andando por aqui O Reaper é bom Porque ele é muito lento Caraca, essa ravina é linda, velho Gigante Cogumelozinhos plantados Zumbis normais Caraca, eu quero pegar alguém diferente, velho Quero pegar alguém diferente Mais lava Cadê? Feater Darkness Bom, pra aqui não tem nada Vamos dar uma olhada aqui dentro dessa caverna, galera Vamos dar uma olhada aqui dentro dessa caverna Caraca Qualquer coisa eu volto pra lá onde eu escutei aquele barulhinho Espada sempre a posta Eu mato Se dane se ele tá preso Ele tá preso Meu Deus, não morre Não morre, galera Nossa, que bugado É um super ninja Meu Deus Ele spawnou Olha, ele spawnou um monte de ninjas Ele spawnou os guardas dele, galera Ainda bem que ele tá preso Ainda bem que ele tá preso, mano Ainda bem que ele tá preso Será que dá pra fazer uma armadura de ninja pra mim? Caraca, ainda bem que ele tava bugado, mano Tô escutando barulho É outro dele? Eu não vou nem perder tempo com ele É outro, é outro Nossa, mas ficou bugado esse mod Porque esse mod aqui Ele não pertence Ao Eternal Craft, galera Mas ele tá bem Bem bugadinho O Rodrigo colocou ele aqui Junto com o Eternal Craft Mas Não tá dando resultado Olha que ninja maldito Será que os ninjas me seguem? Me sigam Me sigam Sério Me sigam aí Eu vou soltar vocês Ai Eu pensei que eles iam me ajudar Meu Deus Meu Deus Olha quantos Matei Matei o chefe deles Matei o chefe deles Caraca Eles estavam presos mesmo, galera Nossa, eles nasceram num lugar muito bugado Ainda bem Pra nossa sorte Eles nasceram num lugar muito bugado Opa Eu escutei isso Eu ouvi isso Aumente o volume, galera Aumente o volume E se liguem nisso Ó Esse é o Nightmare O que a gente precisa pegar É a voz do Noturno League of Legends O que a gente precisa pegar A O colar dele Pra fazer o portal Pra ir pra outra dimensão O ruim que parece que ele tá perto Mas ele fica longe, velho Nossa picareta vai quebrar Será que é pra aqui, mano? Nosso picareta vai quebrar Pra nossa tristeza, galera Caraca Caraca Não, não é pra aqui Não tô ouvindo mais a voz dele Será que ele spawnou aqui fora? Sai Será que ele spawnou aqui fora? Opa, tem um Zoa aqui Ai, tem outro Zoa aqui Ai Olha Um Beleza Beleza, galera Tem algum bichinho Ai De onde ele veio? Sai Zoa Ele pulou Se jogou lá de cima, cara O cara é doidão Bom, vamos ver isso aqui Ninja Isso aqui, velho Será que A gente tá sem? Colocamos uma touca ninja, galera Ó Ó Ó Que maneiro Caraca Eu acho que quando eu aperto direito Ele dá um efeito mesmo, galera Eu acho que ele dá um efeito sim Deixa eu ver Ou não Ou não Eu posso estar enganado Com certeza Eu estou enganado Tem ali um Creeper Caraca Galera, vamos fazer o seguinte Eu vou continuar explorando Essa caverna aqui E no próximo episódio A gente Tenta encontrar Esse maldito Noturno do Liga Fleta Ó Safari Eternally Ele tá por aqui, mano Só que ele fala de muito longe Não tem como a gente saber Minha picareta Ó Ó Ó o Fear of the Dark A gente tem medo do escuro Quebramos Quebramos Vamos fazer assim mesmo, galera No próximo episódio A gente tenta Ó Ó A gente tenta encontrar Esse maldito Que tá querendo Colocar medo na gente Durante a noite No entanto O nosso vídeo vai ficar por aqui, galera Amanhã tem outro vídeo De Eternal Craft Fiquem ligados aí no canal Muito obrigado, galera A todos que assistiram Um super abraço Fiquem O ed Origins Tentas Um son Tentas Me And E же Quero Obrigado.